Música Mesmo Deus se mostrando presente em todo O que paramos pra ver, ainda quem duvide Mas eu prefiro acreditar Em que faz tudo existir Louvado e exaltado seja Senhor Deus pra sempre Do nada faz acontecer tudo em sua criação Maravilhas e milagres, Deus é nossa inspiração Mas eu prefiro acreditar Em que faz tudo existir Louvado e exaltado seja Senhor Deus pra sempre A natureza a cada olhar Sua presença revelar Mesmo assim, há quem não crê Mas a fé é feita por acreditar Mas eu prefiro acreditar Em que faz tudo existir Louvado e exaltado seja Senhor Deus pra sempre Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto